Aqui na Escola Municipal Maria Helena Vandrezen, no bairro Alvorada, por um período de dois dias, os diretores e professoras dos 17 Centros Municipais de Educação Infantil de Francisco Beltrão estão participando de atividades preparatórias para o início do ano letivo. Nós estamos desenvolvendo atividade, os diretores são gestores de pessoas e uma das metas da Secretaria Municipal de Educação é valorização do profissional como ser humano. Então nós estamos trabalhando hoje e amanhã com os diretores sobre ética, trabalho, trabalho em equipe e mais a parte pedagógica que eles irão repetir, trabalhar com os profissionais da educação nas suas instituições na semana que inicia dia 6 o ano letivo e com alunos dia 3. Então eles têm uma semana para trabalhar todo o planejamento, a parte pedagógica, fazer a inclusão desses profissionais, alguns serão novos, dentro das unidades. Fora da sala de aula, elas participaram desta atividade de percepção e de técnicas vivenciais através de dinâmica de grupo. E essa atividade que a gente fez é uma atividade de percepção para que o diretor, para que os dois CMEIs e depois das escolas, eles tenham essa percepção de enxergar um todo. Então a gente coloca o foco num determinado e faz uma pergunta relacionada a um todo. Então por isso às vezes tem alguns que tem a percepção e outros não. E isso é algo que nós podemos trabalhar e que o diretor tem que ter. Essa percepção de todo, de todo o CMEI, de toda uma escola, essa visão que a gente vai trabalhar com eles. E começa lá desde os pequenos que estão no CMEI, essa responsabilidade é muito grande. A responsabilidade do CMEI é muito grande. E nós estávamos falando, eles têm que ter a visão de um todo. Um pai, quando ele traz uma criança, ele traz um filho. Nós recebemos um aluno. Mas como ter essa visão e essa percepção? E principalmente como ter essa acolhida com a família que vai trazer o seu filho, vai deixar confiando o seu filho e que ele será bem cuidado. Como preparar esses profissionais para que eles desenvolvam bem essa tarefa, essa atividade? A abertura do ano letivo será no dia 6 de fevereiro no Teatro da Unicep. Durante toda a manhã será realizada uma palestra e também a apresentação da nova secretaria, junto aos novos diretores do CMEI e escolas municipais. Além disso, haverá apresentação de balé. A abertura do CMEI e escolas municipais. A abertura do CMEI e escolas municipais.